Meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero fazer um vídeo de como atender o cliente, tá? E vender muito mais. E como a gente sempre fala, o atendimento ao cliente é mistério. Porque cada cliente você tem que atender de um jeito. Nem todos os clientes você pode atender de um jeito. Ou seja, tem cliente que você tem liberdade para brincar com ele, brincar, puxar o assunto, rir. Às vezes até, vamos supor, uma certa mula caixa que o cliente gosta. E tem cliente não, que ele já é mais sério, que ele quer um assunto mais importante. Tem cliente que você vai falar de futebol, tem cliente que você vai falar de emprego, profissão. Mas tem cliente que você vai falar só besteira, entendeu? Então vai depender muito do cliente. Tem aquelas pessoas mais idosas, tem as crianças, entendeu? Tudo vai depender. Então o atendimento ao cliente, em primeiro lugar, você tem que identificar o seu cliente. Você tem que saber do que é que ele gosta, o que é que ele gosta de falar. Tipo, eu não gosto, eu não gosto, não tenho tempo. Não é que eu não gosto, é porque eu não tenho tempo, tá? De assistir novelas. Então eu não entendo nada de novela, não assisto novela. Então o que é que vai acontecer? A cliente gosta de novela, eu vou ter que saber alguma coisinha por lá para poder puxar assunto com a cliente. Porque tem cliente que ele é fissurado, esse assunto ele tira de letra. Porque o cliente não pode chegar no teu estabelecimento e quanto é isso? Aí você diz tanto. Quanto é aquilo? Aí você diz tanto. Aí ele diz assim, ah, será que isso aqui é bom? Aí você vai dizer, não sei. Então, o cliente não volta mais, né? Então, você vai lá, você vai conversar com o cliente. Esse daqui eu acho, você não souber, você lê atrás. Ó, esse produto aqui ele é para tal tipo de cabelo, para tal tipo de pele, né? Dependendo do produto que a pessoa estiver olhando. E você tem que mostrar que entende do assunto. Você não pode dizer não sei. Então, se você vai vender um produto que você não sabe nada dele, é complicado até de você vender. Eu já vendi muitos produtos simplesmente porque eu usei. E a dica que eu dei foi conhecer o cliente, saber do que ele gosta, tá? Você não pode chegar para uma pessoa que não gosta de futebol falando sobre futebol. Igual, é, futebol, religião, é, não se discute, né? Futebol, religião. Então, é, você tem que saber, é, colocar cada cliente. Você não pode ser aquela pessoa chata que entra com um assunto que não tem nada a ver, com um assunto que não, na hora errada, entendeu? Você não pode ser esse tipo de pessoa. Então, o que acontece? Bora lá. Bora tirar o oitão e bora ao assunto. Ao atendimento. Um olá, um bom dia, um boa tarde e uma boa noite é essencial. Quando eu estou desligada, às vezes no celular a gente se desliga um pouquinho. E às vezes o cliente chega e ele te dá bom dia e você não responde logo porque tem cliente que ele não, ele tipo assim, você ouviu, captou, aí você está quase dando um bom dia para ele, mas ele já se chateou porque você não deu. É assim, tipo, eles querem na hora que eles perguntam bom dia, mas o ideal é que você dê o primeiro bom dia. Então, às vezes eu estou muito, é, tipo, fazendo um comentário aqui e o cliente chega e eu não presto atenção. Isso é difícil de acontecer, mas quando acontece tem que, tem que puxar um assunto, quebrar o gelo, aquela impressão feia e conversar com o cliente. O atendimento faz toda a diferença. Às vezes não é nem o preço e um bom atendimento faz toda a diferença. Então, conhecer o cliente, segunda dica, saudar o cliente quando chegar, né? Saudar o cliente. E terceira dica, atender o cliente. Uh, mas como? Eu não já estou atendendo o cliente? Eu não já. Conheço o meu cliente. Eu não já salvei o cliente. Então, eu não já atendi o cliente? Não, você já não atendeu o seu cliente. Seu cliente está lá na prateleira, olhando para o produto. Uh, você está aqui. Você quer uma ajuda aí? Esse produto aqui é novo, ele é muito bom. Tá, 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 tá. Eu vim comprar um arroz. Ah, esse arroz, esse arroz aqui eu gosto. Qual é o que você gosta, né? Se você já não souber, ah, eu não tenho o do arroz que você é acostumada a comprar. Mas eu tenho esse arroz aqui que ele é bom, ele é inchador, tal. Você tem que indicar. Eu sou, assim, muito franca e às vezes eu, quando o produto eu não gosto, é difícil terminar de vender. Porque os clientes gostam de me perguntar e eu respondo, eu não gostei desse arroz. Ele é assim, assim, assado. Então, eu compro logo a verdade, tá? Então, quem leva é quem não pergunta, tá? E aí, tipo, isso atender o cliente. Aí você vai dizer, não, eu vou estar vigiando o cliente, eu vou estar perto do cliente. Não, você vai estar atendendo o cliente. Tipo, você não vai até o cliente, você está aqui no balcão, você está conversando. Olá, como é que você está? Você está bem? Olha, vamos embora ali. Tem aquele produto novo ali, para você conhecer. Ah, você já conhece? Certo. Então, agora a oportunidade de levar o pré-salto. Tipo, conversar com o cliente daqui. Ah, chegou aquele produto que a senhora gosta, que está me falta. Então, vocês entenderam? É assim, tipo, o atendimento do cliente, ele tem que ser específico. Tipo, tem vezes que você pode cometer um erro, uma garfe, ou seja, perguntar uma coisa que não tem nada a ver. Assim, conversar uma coisa que não tem nada a ver. E a pessoa vai pegar assim. Assim. Então, você tem que conhecer o cliente. Então, se você não tem assunto, puxa um assunto que todo mundo conversa. Ah, Laura, é um assunto que todo mundo conversa. Conta, 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 conta. Como é? E aí? Qual é o assunto que todo mundo conversa? Vocês querem saber mesmo qual é o assunto que todo mundo conversa? Então tá, eu vou contar. Todo mundo, gente, gosta de ser bem tratado. Ou mais gosta. Ou a senhora, o senhor está mais magro, o senhor está mais bonito. O que foi que aconteceu, o senhor se está com uma aparência diferente. Ué, mesmo. Desculpa. Tipo, eu vou chegar no teu comércio. Vamos lá. No teu negócio, na tua loja, no teu estabelecimento. Cheguei. Você já me conhece. Eu fiz a sua partinha ontem, né? Cheguei. Vamos, vamos, vamos. Agora eu vou me atender. Olá, dona Lauriane. Nossa, mas essa partinha ficou linda. Como é que... Como é que foi que a senhora fez? Aí eu vou dizer, então, foi eu mesmo que cortei. Você mesmo que cortou. Bora. Mas ficou legal, gente. Mas já teve gente dizendo que eu estou parecendo Zacarias. Já teve gente dizendo que essa partinha não é de Deus. Já teve gente dizendo que eu fiquei muito feia. Já teve gente que disse, por que que eu fiz isso? Mas, se eu vou no teu estabelecimento comprar e tu me diz essas quatro coisas que já me disseram, eu vou desanimar. Poxa. Eu pensando que estava tão bonita. Né? Então você vai conversar com o cliente que todo mundo gosta. Seu fulano, o senhor fez que o senhor está mais magro. Olha, né? Seu fulano, você parece que acordou mais jovem. Ou, mas ela está com um sorriso hoje assim, né? O que foi que aconteceu? Seu sorriso está assim. Gente, todo mundo gosta de conversar sobre autoestima. Todo mundo gosta. Agora eu vou chegar no teu estabelecimento e tu vai. Minha irmã, por que que tu fez isso com o teu cabelo, minha irmã? Nossa, isso ficou ridículo. Porque eu já fiquei totalmente desconcentrada como cliente, né? Quero mudar, eu quero mudar. E aí não tem problema. Quem quer mudar sou eu. Acordei ontem com vontade de ter uma partinha. E eu cortei. E eu fiz e pronto. Então, é isso aí. Muito importante, gente. O teu sorriso de orelha a orelha, seguido de um bom dia, é muito importante. Às vezes o cliente está passando por um dia mau, e aí o teu sorriso alegre o dia deles, é tudo de bom. E uma coisa que você não pode fazer muito, não pode fazer, eu não recomendo, é dar trela para pessoas que estão falando mal, de outras pessoas, é conversar assuntos que não são proveitosos, tipo, falando mal de alguém, aquela pessoa, não sei o que, é assim, afada, não gosta daquela pessoa. Não, gente, esse tipo de assunto, não. não é proveitoso falar das outras pessoas, não. Falo de você. Como puxar assunto? Então, bora abordar umas perguntas agora no vídeo. Como puxar assunto? Você está falando com uma mãe, você pode falar de filhos. Ah, eu vi tua filha, eu vi teu filho, está grande. Toda criança cresce, toda adolescente. Alguns ainda crescem. Então, pais, falar de assuntos de pais, principalmente se é mãe, se é pai, você vai falar de filhos, e puxar assuntos que você vê que tem a ver com o cliente, para poder a conversa fluir. Ofereça um cafezinho, um cafezinho é muito bom, ou você quer tomar um café, a pessoa diz, ah, eu não tomo café. Já vai puxar um assunto, ah, por que você não toma? A pessoa vai dizer, ah, porque eu tenho gastrite, ou larguei de tomar, ou eu não gosto de tomar. E você vai conversar sobre aquele assunto, já gera um assunto. Mas muitos vão dizer, é obrigado, em poucos lugares oferecem café, eu gosto de café, e tem cliente aqui, que vai só para tomar um cafezinho. Então, são dicas simples, mas são dicas muito importantes. Eu quero agradecer, por vocês terem assistido. Beijão, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, clique em onde gostei, compartilhe o vídeo. Se você já é inscrito no canal, é um prazer ter você novamente assistindo o vídeo. Se não, se inscreva, e compartilhe muito, muito, muito. Beijão, tchau, tchau. 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 Obrigado.